Além disso, a destinação de R$ 16.950.000 para a implantação da circunscrição judiciária da região administrativa do Itapuã, a bancada do Distrito Federal tem contribuído para ampliar os serviços judiciários no Distrito Federal, facilitando o acesso das pessoas à Justiça, como também de R$ 17.000.000 para a construção das sedes próprias para a Procuradoria Geral do Trabalho e a Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. E também R$ 14.330.000 para a construção de serviço integrado de oncologia do Hospital das Forças Armadas. Também importantíssimo, a gente sabe quanto sofre o paciente ou a família que tem alguém com câncer na família. É claro que, embora esse investimento seja no Hospital das Forças Armadas, é para atender, senador Wellington Dias, todo o sistema único de saúde do Distrito Federal e veja, Vossa Excelência, a sensibilidade da bancada do Distrito Federal com a grave crise com que passa a saúde no Distrito Federal, alocando quatro das suas emendas para a área de saúde do Distrito Federal. Essa tem sido uma preocupação, a população do Distrito Federal tem sofrido bastante com os serviços de saúde no Distrito Federal, apesar de todos os esforços empreendidos, a situação de saúde continua precaríssima. Quero, inclusive, ao longo da próxima semana, fazer um pronunciamento específico sobre as questões do Distrito Federal e, especificamente, a questão da saúde. E, preocupado com isso, a bancada do Distrito Federal tem procurado ajudar o Distrito Federal e priorizou a apresentação de emendas para a área de saúde, atendendo a quatro instituições que prestam serviços de saúde ao Distrito Federal. Portanto, eram esses registros, senhor presidente, que eu gostaria de...